A luta pela moradia. Cerca de 400 representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, realizaram um ato pela reforma urbana e moradia popular em Brasília. Vindas de São Paulo, Goiás e do próprio Distrito Federal, as famílias do MTST se reuniram em frente ao Ministério da Fazenda. Na pauta, a luta por mais políticas públicas para a moradia popular e por projetos que incentivem a reforma do atual sistema urbano adotado nas grandes cidades. O MTST também critica os ajustes fiscais promovidos pela equipe econômica do governo federal e teme a redução dos investimentos sociais. Apesar do forte policiamento, os manifestantes permaneceram no local. E a pressão surtiu efeito. Após breve negociação, quatro representantes do MTST foram recebidos aqui no Ministério da Fazenda. Eles entregaram as reivindicações e o órgão prometeu dar uma resposta em breve. Guilherme Simões participou da reunião e falou sobre as reivindicações que foram apresentadas no encontro. O lançamento imediato do Minha Casa Minha Vida 3, a revogação imediata das medidas que atacam os direitos trabalhistas, como a bônus salarial e seguro-desemprego, a taxação, o imposto de grandes fortunas, previsto em Constituição, mas não efetivado e a auditoria da dívida pública.